Eu sou da geração bem-aventurada Eu sou o filho da Imaculada Eu sou da geração bem-aventurada Eu sou o filho da Imaculada É ela quem vai abrindo os caminhos Maria é mãe e não te deixa sozinho Mãe da obediência que cuida da gente E pisa, pisa na cabeça da serpente Pisa, pisa na cabeça da serpente Pisa, pisa na cabeça da serpente Maria passa na frente E pisa, pisa na cabeça da serpente Eu sou da geração bem-aventurada Eu sou o filho da Imaculada Eu sou da geração bem-aventurada Eu sou o filho da Imaculada Vem passar na frente, oh mãezinha querida Senhora das Graças, mãe aparecida Senhora do Carme, virgem de Nazaré Vem, põe o inimigo debaixo do pé Pisa, pisa na cabeça da serpente Pisa, pisa na cabeça da serpente Maria passa na frente E pisa, pisa na cabeça da serpente Eu sou da geração bem-aventurada Eu sou o filho da Imaculada Mãe auxiliadora e rainha da paz Me levar pra Jesus é o que a mãezinha faz Senhora da Assunção, da Badia, do Muquem Se eu tô com uma mãezinha, não tem pra ninguém Pisa, pisa na cabeça da serpente Pisa, pisa na cabeça da serpente Maria passa na frente E pisa, pisa na cabeça da serpente Pisa na cabeça da serpente Pisa na cabeça da serpente Maria passa na frente E pisa, pisa na cabeça da serpente Eu sou da geração bem-aventurada Eu sou o filho da Imaculada Eu sou da geração bem-aventurada Eu sou o filho da Imaculada